Grão de areia No quebra-mar É pontal de prata Em colar de sal É de vir a mundo E amanhecer No azul de céu Alba atroz Gota d'água De mar em mar Concha de anel Pedra de coral Flor de maresia De me prender Em cordão de nó Só pra lua ver O sol Sol Navegante eu sou Mestre das marés No atol de estrelas Pra içar Pano de vela É noite de arribação Ai, 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 ai Travessia de maré Cheia Navegante eu sou Mestre de convés Vai canoa marinheira É onda de ponteiro É vento É vento de aluvião Ai, 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 ai Balanceia o manto De emanja Ponto de chana Ponto de chana Ima Minha rainha do aroca É Inaê Mãe da guaguada Filho do mar Grão de areia No quebra-mar É pontal É pontal de prata Em colar de sal É de vir a mundo E amanhecer No azul de céu Albatros É... 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 Gota d'água De mar em mar Concha de anel Pedra de coral Flor de maresia De me prender Em cordão de nó Só pra lua ver O sol O sol O sol O sol O sol O sol Amém.